Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um react de um vídeo que eu postei em 2017 lá no canal Olá Viajantes. Desde essa época eu já falava de intercâmbio, já gostava muito do tema e eu gravei esse vídeo, na verdade é um vídeo de 5 minutinhos, é bem rapidinho, mas cara, era uma outra pessoa, era uma outra vaiara, enfim, eu não assisti esse vídeo ainda, eu deixei pra assistir com vocês e a gente vai comentando, vai falando sobre ele, tá? Algumas ressalvas, eu tenho muita vergonha de assistir vídeos antigos ou qualquer vídeo que eu estou aparecendo, se eu gravo um vídeo hoje, posto no YouTube e alguém do meu lado vai assistir, fica com vergonha, se, sei lá, eu mesma assistindo vídeo assim sozinha, eu morro de vergonha, mas eu vou fazer isso, eu quero ver o que eu falava, o nome do vídeo, na verdade foi o primeiro vídeo do canal, lá do Olá Viajantes, 5 dúvidas de todo intercambista, vamos ver então, mas antes de qualquer coisa então, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa sua curtida, é, like e curtida é a mesma coisa, né? Deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem vir por aqui e se inscreva no canal, rumo a 500 inscritos e assim que eu bater essa metinha eu vou pintar o meu cabelinho assim, ó, que tá super loirinho, nas pontas de loiro, de loiro não, de rosa, eu não vejo a hora, tamo quase, tamo quase, mas bora lá, chega de enrolação. Bom, eu vou colocar o vídeo pra vocês ir acompanhando aqui, tá? Vamos lá. Oi, minha gente, tudo bom? Meu nome é Maiara Chagas, lá do Instapõe na Mala e eu vim falar com você hoje sobre intercambios. Qual lugar eu devo ir? Você tem que primeiro pesquisar os lugares. Imagina se você não gosta de frio. Mano, eu falo muito rápido, eu falo rápido assim até hoje? Cara, parece uma matraca, vamos lá. Você chega lá e só neva, vai ser muito frustrante. Então dá uma bugada, faz uma lista de top 5 lugares e aí você vai eliminando, porque no final eu tenho certeza que a perfeita é aquela que você deixou por último. Só um adendo, sabe essas caixinhas aqui do fundo? Eu fiz. Eu peguei caixa de sapato, encapei, imprimi os trem. Esse quadro eu trouxe pro Eduardo lá de Londres, relógio eu comprei pra ele também. Isso aqui era na sala da minha sogra. Eu tirei todos os trecos que ela tinha em cima desse móvel pra aproveitar a parede clara e fiz. Louca, né? Ok? Mas faça isso. Dá uma bugada, pesquisa pelo lugar, porque você vai encontrar lá e tudo que a cidade, o país pode te oferecer. Gente, isso é real. Se você tem dúvida pra onde ir no seu intercâmbio, procura entender o que aquela cidade oferece pra você. Eu tô na Irlanda e eu amo esse lugar, mas eu já sabia que aqui chovia muito, eu já sabia dos perrengues, eu já sabia o que eu poderia encontrar. Então, se você não gosta de chuva, tipo, se você não suporta chuva, talvez a Irlanda não seja de lugar pra você. Então, pesquisa os lugares que tem intercâmbio, que tem, né, tem vários lugares pelo mundo e ache o melhor lugar que você dê, cria o seu perfil e tudo mais. A dica ainda é top. Segunda dica. Na verdade, sergunda, sergunda. Ótimo. Segunda pergunta. Preciso falar a língua? Precisa e não precisa. Pensa comigo. Você vai pra Londres e você não sabe pedir um copo d'água, você não sabe... Engraçado. Essa é a mesma opinião que eu tenho até hoje. Eu até coloquei um vídeo esses dias falando sobre inglês. Você precisa ou não ter inglês pra vir pro intercâmbio. E é isso. Precisa e não precisa. Depende, né, da sua intenção. Mas eu acho que você precisa vir com pelo menos um nível básico. Essa é a minha opinião, né? Só meio que afirmando. Você precisa ter pelo menos um inglês básico pra entender o que as pessoas vão com você. Pra se comunicar, pra saber pedir informação, pra pedir um copo d'água que seja. Né, isso não muda. Aí do aeroporto você não sabe nem pedir comida. É complicado? Porém, você não precisa saber falar tudo. Você tendo um conhecimento básico, você vendo se virar já é o suficiente. Eu tinha 20 aninhos, gente. Olha que nenê. Olha essa carinha. Nem parece que engordou uns 10 quilos depois. Que cortou o cabelo. Que fez algumas tatuagens. Porque você vai aprender muita coisa lá. Se você não precisa fazer um intercâmbio com um tempo um pouquinho maior. Cara, você vai aprender muito. Mas assim, vá com pelo menos o básico. Dá uma estudada, não custa. Dá uma passada de... Dá uma estudada, tá? Dá uma estudada porque não custa. Vídeo no YouTube tá aí, né, meu amor? Né, meu amor? Dá uma estudada. Terceira dúvida. Quanto tempo eu tenho que fazer meu intercâmbio? Tudo depende. Quanto tempo de intercâmbio? Eu não sei o que eu vou falar. Mas... Tudo depende do quanto você quer ficar fora do Brasil. Quanto que você vai pagar. Enfim. Deixa eu calar a boca aqui. Deixa eu ouvir aqui, né? Eu tinha oportunidade de ficar um mês. Eu queria ficar a vida inteira. Posso? Não. Quero. Quero muito. Porém, cego bar. Se você tem disponibilidade de ficar seis meses, ótimo. Se você tem disponibilidade de ficar três meses, ótimo. Um mês, cara, faça o seu intercâmbio o melhor possível no seu tempo. Concordo plenamente. Olha que sábia. Faça o seu intercâmbio da melhor forma possível no seu tempo. Pode ser um mês, pode ser três, pode ser seis, pode ser um ano, pode ser dois. O que importa é você fazer o seu melhor. Sempre assim embaixo. Eu indico que se você tiver mais tempo, faça. Porque você vai voltar com o inglês, espanhol, muito melhor. Você vai conhecer muito mais lugares, vai conhecer muito mais gente, a cultura vai estar muito mais enraizada. Mas se você tem menos tempo, paciência. Paciência. Tá achando barato, gente. Quarta. Quarta. Quarta dúvida. Quanto de dinheiro é preciso levar? Dinheiro é relativo. Cada lugar que você vai, eles têm um valor, uma quantia que você precisa entrar no padrão. Sim, na Irlanda você tem que ter 3 mil euros pra entrar aqui no país, você tem que comprovar esse valor. Então você imprime meio que a sua conta bancária, o dinheiro que você trouxe, o comprovante que você tem dinheiro e você tem que mostrar. Isso é padrão e se for só pra viajar você também precisa comprovar que você tem pelo menos um dinheiro lá, só um dinheiro na conta e pra intercâmbio na Europa, normalmente são 3 mil euros. Pense. Mas por exemplo, ah, eu quero comprar o rosto, leva o meu dinheiro. Ah, eu quero ser cautelosa, vou devagarinho, vou comprar só aquilo que eu realmente acho importante. É menos dinheiro. Pesquisa sobre o valor da moeda antes de você ir. É muito relativo mesmo o dinheiro, gente. Se você vai comprar uma caralhada de coisas, você vai ter que fazer dinheiro pra isso. Mas, cara, eu vou fazer um vídeo pra vocês, eu vou refazer um vídeo de como fazer seu dinheiro render mais na viagem. E eu sou boa nisso, tá? Eu sou meio... Parece que eu sou louca consumista, mas eu não. Eu sou meio regrada em relação à viagem e dinheiro. Vou fazer um vídeo pra vocês falando melhor sobre isso. Mas é isso, você tem que entender o quanto que você quer gastar. Você quer gastar muito, você quer comprar muito, então traz muito dinheiro. Basicamente é isso. O euro tá caro. Por exemplo, o dólar canadense é 2,60, em média. Ó, acabei de falar isso, o euro tá 6,57. É isso? Quase 7 conto o euro, misericórdia. Jesus. A libra tá 4,50 hoje. A libra 4,50. A libra tá quase 7 reais hoje. Então dá uma pesquisada. O que você quer pra você e realmente valor monetário. Se você quer comprar tudo que você encontrar, você tem que levar muito mais dinheiro. Se você quer comprar menos coisas, você vai ter que levar proporcional a isso. E sempre ficar atento com o valor que cada país pede. Tá dica? Boa dica? É isso aí, hein? Quinta dúvida. Qual tipo de acomodação é melhor? Eu fiquei numa homestay, eu fiquei numa casa de família. Confesso que pra mim não foi a melhor opção. Eu tive um... Não foi a melhor opção. Meu Deus, a mulher é insuportável. Insuportável. Mas eu aprendi. Não, não aprendi não. Porque eu fui pra andar, eu fico em casa de família também. Mas... Por ser um mês. Se você for ficar um mês, três meses. Até tudo bem ficar numa casa de família. Mas se você for ficar mais que isso, aí desapega. Desapega. E eu até indicaria, se você for ficar três meses, desapega também. Vai ficar numa casa estudantil. Aluga um quarto. Sei lá. Super mais gostoso. Super mais gostoso. Você conversa, você pode chutar uma cerveja em paz. Mas naquela época eu era uma criança, né? 21 anos. Como se eu fosse muito velha hoje. Mas... Quando eu fui pra Londres foi necessário. Ter ficado numa casa de família foi bom. Eu me sentia mais segura, sabe? Mas hoje em dia eu não indico. Não indico mesmo. Não vai pra uma casa estudantil aí. Né? Se você é um pouco mais velho, vai viver a vida. E desapega. Um pouco de problema com a mulher de lá. Mas foi uma coisa isolada. Sabe? Comigo aconteceu. Pode não acontecer com você. Mas tem várias opções. Tem a casa estudantil. Que é bem legal. Você fica com contato com pessoas do mundo inteiro. E assim, vai ser uma liberdade um pouco maior. As regras não são tão chatas. Nananã. É isso aí, gente. É o que eu acabei de falar pra vocês. A vida é boa. Por exemplo, você pega o seu quarto. Você faz o que você quiser. Nem que você divida quarto. Enfim. A casa estudantil é top. Você alugar um lugarzinho pra você é bom. Mas se você for ficar um mês assim, tipo... Uma casa de família é ok. É só um mês que você tem que passear por aquilo. Às vezes a casa de família é boa. No Canadá, o lugar que eu peguei era muito bom. Mas era um pouco longe. E na Inglaterra eu não gostei. De verdade. Acontece. Mais as três opções. Homestay é bem legal. Você fica em contato direto com as pessoas, né? Os nativos. A casa estudantil, você vai ter contato com pessoas do mundo inteiro. E você fazendo a locação própria, você contato com você. Mas você tem total liberdade de fazer o que você quiser. Quer fazer festa? Pode fazer festa. Eu separei em três opções. Homestay, casa estudantil e contato direto com a pessoa. Que são... Eu acabei de falar pra vocês. É uma questão de escolha. Os três valem a pena. Mas eu prefiro, né? Alugar um cartinho e é top. Ai, gente. Que nenê. Olha essa parte do vídeo. Quinta e última dúvida. Mentira. Oxe, me perdi nas contas. Oxe, me perdi nas contas. Oxe, me perdi nas contas. Mas era isso. As cinco principais dúvidas de toda a intercambice. Gente, tem muitas dúvidas. A minha voz tá mais roca hoje. Parece que eu tô tão roca aquele dia. É a minha voz assim mesmo? Eu acho que eu mais ouço. Mas caso você tenha mais dúvidas, me contacte. E a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o intercambio. Um super beijo. Até a próxima. Ai, gente. Que carinha de criança. Que nenê. Depois de três anos desse vídeo. Olha onde eu tô, não é mesmo? Sempre quis morar fora. Sempre quis fazer intercâmbio, né? Passando mais tempo. Pra quem não sabe, esse é meu terceiro intercâmbio. Todos treitos pela agência e intercâmbios. É a melhor agência do mundo. Mas... Ai, que nenê, né? Fiquei feliz de ter revisto o vídeo. Ainda com uma vergonha alheia. Uma outra maiara. Realmente, cabelo, estilo, maquiagem, tatuagem, rostinho mais gordinho. Enfim, muita coisa passou, muita coisa mudou. Mas gostei de ter revisto. Bom, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilha. E coloque suas dúvidas aqui nos comentários. Pra eu fazer um vídeo explicando, falando e respondendo as dúvidas de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau.